Vou gritar assim, vou tocar assim, vou gritar. Amigo de Key Alves e ex-participante do BBB, Cesar Black corre o risco de quando cair na roça em A Fazenda, sair com maior número de rejeição. Tudo por conta da perseguição a participante Jaqueline e pelos deboches que ele vem fazendo dentro do reality A Fazenda. Vocês estão acompanhando a Fazenda, minha gente? Estão vendo o que está acontecendo? Cesar Black parece que se perdeu no jogo. Ele está bem diferente do que ele era dentro lá do reality BBB, minha gente. A qual ele participou junto com a Key Alves. E ele que é amigo da Key Alves também, né? A Key Alves já não se pronuncia mais, já não está fazendo torcida para ele. Parece que o pessoal aqui fora está se decepcionando com o participante Cesar Black. A gente quer saber qual a opinião de vocês. Vocês estão acompanhando a Fazenda. A roça está formada e dessa vez está Jaqueline, Lucas e Sander. E a Márcia Fu também, minha gente. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já convido. Se inscreva. E aí